Salve, salve galera, beleza? Aqui é o bem-vindos ao canal do Zafo, vídeo 62 de sete century. Bom, depois da saga dos nossos geradores a combustível, a gasolina, eu estava, eu estou me preparando para fazer, como posso dizer, a bauxita, a mexer com alumínio. Só que eu estava, eu fui, não fiquei muito tempo fazendo aquele, aquele nosso gerador de 100 carvão, de 100, aquela nossa usina de 100 geradores, né? Eu acabei esquecendo do que tem uma base gigante, tá ligado? Ela, ela necessita atenção e acabou acumulando recursos em todos os cantos e linhas de produção corto finais pararam, né? Por exemplo, a, parou a produção de plástico porque todo o combustível está armazenado aqui, não estou gastando com o que eu tenho no momento. Eu ainda não tenho a receita de fazer turbo combustível, provavelmente alguma HD que eu tenho que encontrar ainda. E, então, para consumir esse tipo, esse, essa gasolina, eu estou fazendo geradores de energia. Não por necessidade, apenas para gastar o, a manter fluido o nosso, o nosso ciclo de produção de combustível. E, para isso, e para hoje, isso acontecer, eu vou estar instalando aqui 10, mais 10 geradores a combustível. Isso vai aumentar a nossa capacidade, mas, como eu disse, não necessariamente transferir energia. É que, atualmente, é o jeito mais prático que eu estou encontrando de gastar combustível. Como eu ainda não posso fazer o turbo combustível, né, eu estou trabalhando com geradores, e vou puxar aqui de baixo. Deixa eu cuidar de onde eu vou puxar o combustível, aqui é o combustível. Vamos às contas, né? Um cano passa 300 metros de combustível, certo? Correto. Cada gerador a combustível gasta 30 metros de combustível por minuto. É isso que ele gasta. Ou seja, um tubo segura 10 combustíveis, 10 geradores de combustível. Por isso que ele rende muito mais que os de carvão, né? Enquanto uma bomba de água sustenta por cano, 6 geradores a carvão, e gera, cada gerador gera 75 megawatts. Um gerador a combustível, um cano de 300 metros públicos, ele segura 10 geradores a combustível, e cada gerador a combustível, sem overclock, gera 150 megawatts. Overclock, eles geram 300 metros. Então, nós vamos... Eu vou fazer aqui, mandar um... Ah, vai dar no mesmo, na real. Que importância. Ele vai só fazer uma subidinha aqui, e eu vou passar ele bem aqui no meio. Pra isso funcionar, a gente vai fazer mais um esqueminha de parede. Aqui. Vou fazer isso lá embaixo, virar aqui, suporte de parede. Ele vai conectar aquele snipe bem aqui. Beleza. A gente já volta o piso. A gente já deixa esse piso pra voltar aqui pra baixo. Puxar ele. Esse esqueminha é bem prático. Puxar aqui. Acho que ele vai dar cano longo, muito bom já. Vamos ver... Aqui, isso. Aqui. Isso, beleza. Temos aqui, rapidinho. Logast aqui. Agora é o... Agora é o Krois, né? Aqui, nós temos cinco geradores de cada lado. Um cano só, com certeza, alimenta todos esses caras. E se eu tivesse trazido essa divisória aqui, ele ia ficar perfeito, velho. Isso aqui é denso, né? Vai dar aqui um pouco. Eu vou fazendo um pouco. Eu vou fazer o que é necessário pra ali em cima ficar certo. Que estética, onde você não tá olhando, não é necessário, né? Infelizmente, eu não posso... Se ele esticar, se dá-lo. Mas não estica. Ele vai ficar aqui. Esse aqui é o mesmo que se dá pra cá aqui. Saída. Volta aqui. Volta aqui. Menuzinho. Duas aqui. Vai ser aqui. E é isso. Isso aí. Vai ser bem doente. E aí, agora é o cinquinho aqui. Vou pegar... Como tá tudo, tudo, tudo no meio. Só preciso alinhar isso aqui, né? Vou usar o Pisa na sua. Agora é... Isso. Vamos chitar tudo, tudo, tudo no meio. Deixa eu pegar aqui. A cadeirinha aqui, ó. Só tem que acertar o meio aqui. Errei. Vai pra frente. Vamos ver daqui. Isso, meio. Aí. Deixa eu puxar daqui pra aqui. Esses caras já vão vir aqui. Aqui. A teoria vai dar certinho. Sem overclock eles consomem 15 metros. Só se meter 3 overclock eles consomem 30. Então, pra esses caras voltarem aqui. Trazer aqui, bem aqui. Travar aqui. Seguir reto. Aqui. Esse aqui, aqui. E agora a gente sai só plugando, né, velho? Vem aqui, ó. Plug aqui. Plug. Plug. É, aqui tem que ser assim, né? Passa por... Um cano. Um cano. Um cano. E mais um cano. A vazão ainda tá totalmente de boa, porque não é... Tá longe de bater. Eu quero que eles gastem... Trezentos metros e poucos por minuto. Então, nós vamos fazer o quê? Eles vão overclock todos. E assim fazer trezentos e setenta e cinco megawatts cada um. Com consumo de trinta metros de... Minuto. Encher, encher. Não tá rolando. Era pra tá rolando, mas não está. É o lance de encher um por um. Aqui bateu cinquenta. Aqui tá cheio. Esse tá cheio. Aí encher aqui e vem pra esses dois, certo? Isso encheu. É, isso aí. É só dar tempo esperar encher todos. Aí vai encher aqui, vai encher aqui. E nós vamos ter aí três... Aí nós vamos ter um consumo exato. A gente vai fazer... Bastante megawatts, viu? Vai ser dez, vai ser mais três mil e quinhentos megawatts. Olha só como que é, né? O gerador a combustível... Se eu colocar vinte geradores, eles dão mais energia do que os meus cem geradores a carvão. Olha só. Overclockados, né? Lógico. O padrão normal seriam quarenta. Quarenta geradores a combustível. E eu acho que eu fiz certo essa vazão aqui. Respeitando os trezentos, né? São dez geradores por cano. Peguei um cano e reparti ele. Esses cristalzinhos de overclock são muito bons. De gastar trinta. Vamos ver agora, né? Bom, como eu disse, esse é só um... Um spin-offzinho na nossa próxima etapa, mas é necessário que eu vou... Eu preciso gastar aquele combustível, ó lá. Bom, vamos conectar ele. Deixa eu ver o que eu vou conectar. Eu posso passar por ali. Aí, pra passar por aqui, pra não ficar feio, posso... Estamos aí a dois... Ó, dez geradores produzem dois mil novecentos e oitenta e sete megawatts overclockados. Aí fica no máximo, tinha que fazer três K. Ah, ele só vim trezentos e cinquenta vezes dez era três mil e quinhentos, não? Deixa eu ver se eu esqueci de mudar. Não, estão todos os seus postos. Não, estão todos os seus postos. Tá certo. Aqui tá certo. É, se fosse dez... A três... A três... A três e setenta e cinco era pra ser três mil setecentos e cinquenta, né? Mas tudo bem. Um lugar na rede principal aí, tem uma... Mais um ganhozinho de energia, né? Eu não gosto disso. Uhum, esse cara tá aqui, né? Cara, eu não gosto de fio tudo. A coisa mais cheia é fio todo torto na sua base. Pronto, este é o principal upado. Aqui chegamos a 15.131 megawatts de energia com mais esses 10. Bom, aqui tem espaço para mais se eu precisar. Como eu disse, esse vídeo não foi, digamos, algo necessário em questão de energia. Assim, no consumo de combustível, o fluido ali deu. O tubo está certo. Aqui estou consumindo 300 metros, um pouquinho mais de 300, né? São 40, é, vai dar. Então, é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal. No próximo vídeo a gente se vê com mais 7 Sector. Valeu e falou!